Olha pra você ver, rapaziada, que bagulho louco isso aqui, véi. Cê tá doido, mano. Vai ficar chique, hein. Fala aí, rapaziada. Tudo tranquilo com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Leandro. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Chegou o dia, rapaziada. Já secou as pecinhas que a gente fez a pintura aí no vídeo anterior. Fechou quem não acompanhou. O vídeo vai estar aqui na descrição. É só clicar e acompanhar lá a pintura das pecinhas. E hoje ainda vai começar a montagem da nossa motorizada que tá ficando top das galáxias. Rapaziada, o que vocês acham? Se liga nos bagulhos, mano. Cê tá doido, filho. Tá ficando top demais. Essa aqui foi uma cor gambiarrada, tá, rapaziada? Pra quem acompanha o canal aí, sabe. Eu já tô falando desde o início aí que esse daqui é provisório, tá? Essa mesinha aqui, ela não dá certo caseadinho pra nossa motorizada aí. Porque ela não acompanha a largura aqui do eixo certinho do nosso arco. Fechou? Tem que ser uma mesinha um pouquinho mais larga aí. Porque essa daqui ainda ela fica um pouquinho mais fechada na parte de cima do garfo. Então fica meio torto, rapaziada. Mas por enquanto, né? Vai estar montando. Por isso que eu pintei. Pra nós poder montar com ela e poder dar umas rodadas com ela. Pra nós ver como é que ficou. Fechou? Pintei aqui as pecinhas também da mesma cor, tá? E fiz uns detalhes aqui em amarelo luminoso. Na mesinha, no freio, no pé, nas molinhas do banco aqui. E... Só isso, rapaziada. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos começar a montar e colocar os aros. Detalhe, rapaziada, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Que a cor que foi pintada, ó. Ela dá uma diferencinha, tá vendo? O ar é um pouco mais puxado pro verde Do que as pecinhas que foram pintadas no amarelo luminoso. O ar também é amarelo luminoso. Porém, ele tá mais puxado por verde. Por quê? Porque esse ar aqui vem de fábrica, já da Viper, tá? Ela pinta com a tinta deles lá. Não sei qual tinta que eles usam. Mas já vem pintado de fábrica. E essa daqui é a tinta da Turbo Tintas. Fechou, rapaziada? Então não tem como bater a cor certinho mesmo. Mas qualquer coisa aí, você não vai ver que vai ficar muito diferentão. Então vai dar uma mãozinha com a amarelo luminosa da Turbo Tintas ali Pra igualar a tinta. Fechou, rapaziada? Então já se inscreve no canal se estiver chegando agora aí Pra acompanhar esse projetinho pronto Que vai ficar lindo demais, mano. Você tá doido? E pra acompanhar todos os projetos que tem por vir no canal aí Os rolezinhos, as gambiarras e as dicas top das galáxias. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Bom, já vamos organizar aqui Pegar essa nossa estofada aqui Pra não riscar nada no chão ali, né, rapaziada? Colocar no cantinho aqui Organizar um jeitinho aqui Pra nós poder montar o trem. Agora eu não sei se começa a montar no alto mesmo Ou no chão é melhor. Eu acho que no chão acaba sendo melhor, né, rapaziada? Vou ajeitar a câmera aqui Vou posicionar a câmera aqui E já vamos começar a montar Porque eu já tô doido pra ver o resultado, rapaziada do céu Detalhe O tanque é provisório também, tá, rapaziada? Eu quero fazer um tanque próprio pra ela Diferenciado também Um pouco maior, tá? Vamos ver aí Mas enquanto eu não consigo material pra fazer um tanque Do jeito que eu quero Pintei esse também Deixei no jeito pra poder usar a bike Igual eu falei pra vocês Depois nós só vem Adaptar o outro tanque aí E já era Mete marcha Também tem um motorzinho aí Que ainda vai estar fazendo a pintura Mas primeiro vamos montar tudo a bike E deixar no jeito Aí nós vem com o motorzinho de lado E ver qual a combinação melhor De cor aí pro motorzinho Pra combinar com o quadro também Tamo junto, rapaziada? Vamos ver O motorzinho Eu quero caprichar na pintura também Deixar uma pintura diferenciada Pra destacar tudo que tem na bike Fechou? Pra deixar tudo bonitinho Brilhantinho no naipe Já comenta aí embaixo O que vocês estão achando Dessa bike aí, mano? Você acha que tá ficando da hora? Deixa aí embaixo nos comentários Pra mim saber o que vocês acham Vou botar a câmera aqui Virada pra lá Vamos ver se vai dar posição boa Tops Tá muito longe ou tá bom aí, rapaziada? Fala aí pra mim saber É, tá bom Eu acho que tá meio longe um pouco Mas tá bom, rapaziada Vamos deixar aqui mesmo Não tem outro suporte Só tem esse tripé meu aqui Mas esse tripé meu Não regula a altura Fechou? Que é uma gambiarra top Que nós fizemos aqui Até tem uma altura Que eu fiz pra regular aqui, rapaziada Mas é gambiarrinha Então ele só desce até aqui Lá embaixo Não tem como deixar Tranquilo Com cautela Pra não acontecer cagadinha, né? Fala oi 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 Dá-se papai Não, não, não Não, dá-se papai Me dá, papai Não, dá-se papai Aí, rapaziada Outro dia aqui Vou mostrar pra vocês Como é que tá ficando Vai, como é que tá ficando Toda montada Tá ficando diferenciada, rapaziada Eu gostei pra caramba Ó, dá uma olhada Aí, ó Mais ou menos É o que tá ficando, rapaziada Tá ficando legal Lembrando que o tanque é provisório, tá? Então eu coloquei aqui Umas borrachas aqui Pra não ofender muito o quadro Fechou? Até caçar uns material Que não é preciso Pra fazer um tanque maior E um tanque que pegue mais assim Entendeu? Mais vestido no quadro aqui Mas por enquanto Nós deixa isso O que vocês estão achando? Comenta pra mim O que vocês acharam aí Do contraste Dessas peças aqui Se tá legal Ou se tem alguma Dessas peças aqui Que eu mude pra outra cor Pra ficar melhor Fechou? Então comenta aí embaixo O que vocês acham Pra nós ver Eu acho que tá ficando top, rapaziada Aos pouquinho Vai ajeitando, rapaziada Agora que tá pintado em quadro Já o resto é acessório Beleza? Aqui tá outra bike A do Ronaldo Tá aqui Trouxe pra trocar um cabo Aqui no embreagem E aqui tá outra Rapaziada O que a gente tem que fazer? Como a gente tá sem motor Pra colocar naquela lá Eu tô pensando E essa aqui já O ganhador não quis O ganhador pegou Aí o dinheiro No sorteio dessa bike Fechou? Então essa bike ficou pra nós Vamos ver o que a gente vai estar fazendo Beleza? Então eu tô pensando Em tirar o motor dessa daqui E colocar lá Só pra fazer os primeiros testes Fazer as rodagens Até eu conseguir comprar Outro motorzinho Ou conseguir arrumar Esse nosso que tá estragado Fechou, rapaziada? Eu ainda não sei Vamos ver o que a gente vai fazer aí Mas nos próximos vídeos A gente vai agilizando o tempo Vou levar a bike no sol ali Pra ver se dá pra tirar Um efeito dela mais ou menos legal Ver como é que fica no sol Pra vocês verem Fechou? Vamos por rala lá Aí, rapaziada Vê que vocês conseguem ver direito O efeito aí Pra minha tela aqui Tá meio escura Mas acho que dá pra vocês ver Bem no vídeo aí Ó o efeito da cor Vai mudando conforme Vai virando Vai pegando outras cores Tá vendo? Fica mais arrocheada Não sei se tá captando direito Depois nem vê Mostra pra vocês verem mais ou menos Rapaziada Outro vídeo nem faz mais detalhadinho Assim que nós for terminando ela Beleza? Mas o que vocês acharam? Comenta aí embaixo aí Deixa a opinião de vocês Pra me saber Se vocês estão gostando também ou não Nossa, deu uma bica na cachorra aqui agora Vem ficar na frente, filho Mas é isso aí, rapaziada Eu tô gostando do resordado O negócio Olha que da hora aqui a cor que fica Ó Bem rosona Bem arranjada Conforme se muda aqui, ó Olha lá, ó Top, rapaziada Deixa nos comentários E a opinião de vocês Fechou, rapaziada? Esse foi o vídeo aí Espero que vocês sejam gostados Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra ver essa bike aqui rodando E todos os projetinhos Que tem por vir no canal Deixa o like Pra fortalecer o vídeo Tamo junto Fica com Deus Até o próximo vídeo aí Fui Tchau 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 Tchau